Olá meninas, tudo bom? Bom meus amores, o vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês, um vídeo de comprinhas. Meninas, assim, eu fico muito feliz em poder trazer esse tipo de vídeo, algumas coisas eu lembro o preço, outras não, mas enfim, é muito gostoso trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal e eu resolvi compartilhar mais uma vez. Bom meninas, algumas pessoas no meu direct estão fazendo muitas perguntas, quer que eu faça aí um vídeo de perguntas e respostas sobre vida, sobre vida pessoal, sobre produtos, um monte de coisa, mas é algo que até me perguntaram o que eu faço para gravar vídeos, né? E eu vou responder isso aqui no ar, agora, para vocês, é muito difícil, tá meninas? Eu chego aqui na minha casa quase sete horas da noite, tenho janta, né? Às vezes eu tenho casa para limpar roupa, para lavar, nesse exato momento eu estou com uma máquina batendo roupa e fazendo janta ao mesmo tempo, mas eu sempre tiro um tempinho para vir aqui gravar. Então, assim, não é fácil, não é fácil vir aqui gravar para vocês, às vezes eu gravo no final de semana, estou morrendo, morta de cansado, mas eu sempre venho aqui compartilhar um pouquinho, trazer resenhas, enfim, eu sempre venho a postar vídeo aqui para o canal Estilo Rosa, é algo que eu amo fazer, porque eu adoro vir aqui falar um pouquinho com vocês, me expressar, fazer minhas resenhas, fazer os meus vídeos, tá? Então, assim, é complicado, minha amiga que fez lá perguntando direct, muitas das vezes eu tenho que deixar as coisas bem adiantado para vir aqui sentar um pouquinho, para vocês é assim, né? Mas para mim, muitas das vezes eu erro, eu tenho que começar de novo, às vezes eu desisto, faço no outro dia, enfim, meninas, é algo que vocês aí não conseguem ver aqui nos bastidores. Mas eu fiz algumas comprinhas, algumas coisinhas e vim correndo mostrar para vocês, eu comprei roupa, tá? Eu comprei uma pecinha de roupa, eu vou mostrar aqui, compartilhar, e foi na Winnie's Moda, tá, meninas? Estava tudo dobradinho direitinho, mas eu sou uma pessoa assim que eu tiro tudo do lugar, estava guardada já, tá? Eu comprei esse vestido, ó, para vocês verem, ó, estava guardada, eu coloquei um saquinho e a embalagem dentro do guarda-roupa, mas eu lembrei que eu não fiz o vídeo de comprinha, meninas, é tanta coisa na minha cabeça, minha casa está passando por obra, é, olha, segunda-feira foi tão corrido para mim, veio um homem instalar o vidro, né, da sala que eu estou fazendo, outra sala aqui para a minha casa, então, assim, é sempre muita coisa, muita correria, então a gente esquece, né? Então, eu já tinha guardado o vestido, quando eu me lembrei, eu não tinha feito o vídeo de comprinha, essas coisinhas que eu vou mostrar para vocês já estão um tempo aqui pegando pó, guardado, tá? Enfim, meninas, tem que gravar assim, meio no pulo, tá bom? É, eu comprei esse vestido aqui, vou mostrar para vocês, porque eu estou com outra coisa no meu colo. Olha que lindo, quando eu vi esse vestido, ele é lindo, ele é um pano bem quente, tá? Ele não é um paninho fresco, esse pano aqui, ele é mais encorpado, dá para você usar no tempos frios, olha a manguinha dele, ele é bem comprido, vocês não vão conseguir ver. Se vocês estão me assistindo, vai lá no Ines Moda, que vocês vão ver esse vestido lá na modelo, tá? Porque eu não tirei foto, ainda não usei, tá? Só estava guardado no meu guarda-roupa. Então, assim, eu comprei esse vestido porque ele é muito lindo, eu não tenho, assim, vestido com essa pegada com verde, tá? Verde, assim, escuro, rosa. O fundo dele é um rosa e ele tem essa pegada aqui com azul, verde, laranja, como vocês estão vendo, muito atual, tá? Então, ele é muito bonito, ele tem a saia dele, assim, ele tem essa... Deixa eu mostrar para vocês. Esse, ó, essa fenda, assim, que eu creio que vai na perna, muito bonito, tá? Muito bonito. Quando eu usar, eu vou tirar foto e postar no meu Instagram. Você que não me segue, eles aí, estilos, eu sempre aposto alguma coisinha lá da minha vida. Bom, muitas pessoas, viu, né, que eu apostei os vídeos da Cetapower, gente, muita gente gostou, né? Mas eu sempre vou procurar fazer isso aí para vocês, tá bom? Bom, meninas, eu comprei um sapatinho para o meu mano. Pode dizer um... Ah, é uma rasteirinha, um sapatinho, tá? Bem confortável, olha que lindo. Eu comprei preto porque eu tenho só uma sandália alta preta, não, eu tenho duas. Uma bem alta, salto mais ou menos 15, que eu não estou usando, e outra que mais ou menos 8, mas eu também não estou usando, né? Eu já expliquei aqui no canal, eu não vou ficar repetindo. E eu comprei esse aqui porque é um sapatinho baixinho, é um tipo uma rasteirinha, um sapatinho, não sei, tá, meninas? Tem pessoas que chamam isso aqui de sapatinho, tem pessoas que chamam isso aqui de rasteirinha, eu acho, na minha opinião, é uma rasteirinha, mas um pouquinho mais sofisticada, tá? Muito diferente, dá para você usar com um vestido longo, em qualquer look, tá, meninas? Eu comprei para usar, tá bom? Eu tenho bastante vestido e comprei para usar com os meus vestidos, porque eu estou nessa vibe agora de sapato baixo, né, como vocês sabem. Olha que lindo o material, ele é um couro fosco, não é brilhoso, tá? E ele tem esse detalhe aqui, ó, olha que lindo. Isso aqui para ir no shopping, para sair, tá? Eu amei, estou apaixonada, porque ele tem uma qualidade, eu comprei na Shopee esse sapato, tá, meninas? Eu não sei se eu paguei 40, eu creio que foi 40 reais esse sapatinho, tá? Foi bem baratinho, não achei caro, não. Então, quem já comprou sapato aí de mais de 200 reais, isso aqui não é nada, tá? Isso aqui para mim não é nada. É dessa marca aqui, ó, Castro Shoes. Bom, meninas, essa aqui foi a roupinha que eu comprei, tá, na Winnie, um vestido muito elegante, né, que eu estou pensando aí em usar quando eu for no shopping. Eu tenho muita roupa, assim, vestido, né, então eu estou comprando meus vestidos aí para usar, para sair, para ir para a igreja, para ir para o shopping, né, para sair com as minhas filhas, mas foi isso aí que eu comprei de roupa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês os produtos, bastante coisa aqui, meninas, tá? Peso, eu vou começar pelo mercado. Eu comprei esse conjunto de shampoo e condicionador, o shampoo de 250 ml e o condicionador de 200. Olha que embalagem linda, meninas, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão. Eu comprei, meninas, porque faz tempo, desde quando eu vi o lançamento, foi até uma amiga minha que ela sempre faz coisas de shampoo, cremes, né, e ela mostrou isso aqui, eu fiquei louca procurando, não achava aqui no mercado, e nos dias que eu fui, faz mais ou menos uns 15 dias atrás, eu achei, mas assim, como, tá? Eu prefiro comprar só o shampoo do que o condicionador, porque eu já tenho bastante condicionador no banheiro. Aqui na minha casa, primeiro acaba o shampoo, depois o condicionador, então o condicionador a gente usa bastante com outros shampoos, tá bom? Eu quase não compro condicionador porque eu tenho bastante. Então veio esse aqui, ó, da Belly Hair Intense, abacaxi nutritivo, manteiga de abacaxi com blech, blech óleos, cabelos ressecados e sem brilhos. Que linda essa embalagem. Muito linda, linda mesmo. E o condicionador de 200, que eu acho que eles tinham que realmente fazer condicionadores menores, tá? Olha que lindo. Olha, lindo, lindo, lindo. Na caixinha a gente não percebe muito, né? Deixa eu sentir o cheiro, hein? Nossa! Meninas, não tem, assim, no meu olfato, não tem cheiro de abacaxi, mas sim de abacaxi. Eu amo, adoro o cheiro de abacaxi. Ah, não tem nada a ver com o cheiro de abacaxi aqui, de abacaxi. Muito delicioso. Eu creio que seja os óleos, né? Que pode ser que tenha alguma coisa aqui que... Ele fala aqui, ó, de argã, tem óleo de abacaxi, mecadâmia, girassol, linhaça. Tem um monte de óleos aqui, gente. Vou trazer resenha aqui pro canal, tá bom? Porque é um produto que já faz um tempo que foi lançado, sim, mas se torna primeira mão aqui pro meu canal, porque eu não tenho, eu nunca usei nenhum shampoo dessa marca da Belly, nunca usei. Então, eu vou testar, vou usar e vou trazer, sim, resenha pro meu canal, tá bom? Eu sei que meu canal não é muito em relação à resenha de shampoo, mas eu gosto quando um produto que eu tô conhecendo ali trazer aqui pra vocês, tá bom? Vem na caixinha aqui, muito bonitinha. Bom, meninas, vou começar por onde? Mercado. Como eu falei? Essa aqui foi uma máscara que a minha mãe comprou, mas não foi no mercado, foi numa loja que fica no centro, que é um matizador de marsala roxo. Meninas, meu cabelo não passei a tinta, porque eu tô deixando ele desbotar. Eu creio que quando eu comprar tinta, esse vídeo já vai tá aí pra vocês, porque eu preciso retocar minha raiz e também dar uma arrumada na cor, né? Então, eu passo a tinta na raiz e depois um pouquinho, faço uma misturinha e passo no comprimento. Então, eu precisava de comprar um matizador, que também eu tô esperando meu cabelo ficar mais desbotado pra testar esse produto. Tanto que meu cabelo já tem mais de mês, né, que eu não faço nada, não passo nada de tinta, nada, não matizo, não faço nada. E pra testar esse produto aqui também, vou trazer resenha pro meu canal, tá bom? E, meninas, é aquele produto que a mulher falou pra minha mãe que não prestava, tá? Eu vou testar como ele é roxo. Gente, maravilhoso, tá? Eu vou trazer resenha sim, vou falar sim do produto, tá? Se funcionou, porque tem muitas, eu creio que tem muitas pessoas que me assistem que tem o cabelo vermelho também, né? E mesmo que não tenha, quer saber desse produto se ele é bom, às vezes é loira, às vezes tem cabelo preto, né? Tem matizador também, dessa linha pra cabelo preto. Então, é muito legal a gente saber, né? Compartilhar isso aí com as pessoas, né? Se deu certo. Enfim, no mercado só foi o shampoo que eu comprei e essa massa que minha mãe comprou no centro pra mim, tá? Então, eu tô precisando comprar minha tinta, né? Provavelmente vocês vão ver esse vídeo primeiro do que não vai dar tempo ainda de mostrar pra vocês. Mas enfim, na Avon, eu comprei umas coisas, três coisinhas, tá? Eu comprei esse shampoo da Mini pra minhas filhas de 200ml. Meninas, tem bastante shampoo aqui hoje, hein? E meninas, elas estavam usando a Hungers, agora elas estão usando o Tralala. E eu comprei esse aqui pra testar. Como eu já falei pra vocês, a minha filha tem alergia, né? Então, eu sempre tô testando produtos novos pra ver se dá certo pra ela, tá? Olha que fofinho. Eu tirei foto também, tá? Desse produto e apostei lá no meu Instagram, tá bom? Seja que não me segue, Elisa e Estilo. O shampoo deveria ser um pouquinho maior, porque as minhas filhas usam muito shampoo. Mais até do que creme e condicionador, tá? Porque eu passo máscara, né? Eu faço hidratação no cabelo delas e depois eu uso o creme para conchear tudo das minhas filhas. Comprei duas máscaras da Colortrende XXL Crush. E essa, look. Bom, meninas, essa aqui eu sei que essa aqui é uma nova, tá? Que eu também quero trazer resenha aqui pro meu canal, falar sobre cílios, né? Por que não? Falar um pouquinho. Eu vou tentar abrir aqui pra vocês, menina. Essa aqui eu já usei, essa aqui, ó, dessa aqui. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou conseguir abrir. Ou embalagem. Consegui. Essa aqui eu já usei, eu já tive uma e eu amava essa máscara. Aí teve uma promoção, eu comprei. Ó, eu creio que paguei R$16,00 nessa máscara. Paguei cara, não. E essa aqui que era, é, lançamento, né? Eu não consegui comprar no lançamento mesmo, tá? Mas aqui pra mim é de primeira mão, porque é a primeira vez que eu vou usar essa aqui, tá? É, falar que ela alonga os cílios, né? É, então assim, eu amo máscara que alonga os cílios, tá? Até uma linda me perguntou se eu fazeria esse negócio aí de extensão. Fazeria sim, meu amor, mas eu não conheço ninguém que faz por aqui, tá bom? Então assim, olha essa, que linda. E eu vou trazer aqui uma resenha desse produto aqui pra vocês, tá bom? Porque muitas pessoas também gostam desse tipo de resenha, de também saber se o produto é bom, né? Porque às vezes a gente vê uma máscara que custa R$16,00, R$14,00, R$10,00, acho que não presta. As máscaras da Avon, da Colo Trend, às vezes você compra uma promoção muito legal, entendeu? Principalmente essas da Colo Trend, sem ser as outras mais caras. Confesso aqui pra vocês que eu tenho algumas aqui caras da Avon que eu não gosto tanto quanto da Colo Trend. Eu tenho uma aqui velhinha da Colo Trend que eu uso, 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 eu amo, eu gosto do efeito que dá nos meus cílios, tá? Então assim, eu quero trazer resenha porque essa aqui é uma máscara alongadora. E muitas pessoas gostam, tem pessoas que gostam de volume e tem pessoas que gostam de alongamento. Eu gosto de alongamento, tá bom? Gosto mais do que volume. Mas enfim, também tem segredo, tá? Você pode passar alongador e depois você vem com a de volume. Eu fazia isso antigamente, hoje não. Uso mais pra alongar. Então eu comprei essas duas máscaras na Avon. Bom, meninas. Natura. Vamos pra Natura? Comprei só duas coisinhas, tá, meninas? Eu comprei meu sabonete maravilhoso que eu amo, que é de capimimão e hortelã. Até que enfim, meninas, tá vindo esse produto aqui pro canal. Vou testar também. Vou testar, vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Só pela caixinha você sente o cheiro. Comprei, meninas, porque eu não resisti a esse negócio de capimimão. Como eu já falei pra vocês, eu gosto tudo que tem limão, né? E vocês nem imaginam que eu comprei também o hidratante de capimimão e hortelã. Gente do céu, que enrolação, né? Mas acontece, né, gente? Tô gravando aqui pra vocês. Acontece de enrolar um pouquinho a língua, né? Então, eu comprei meu lindão, tá, meninas? Que olha, deixa eu sentir aqui o cheiro. Gente, nem quero, não quero nem falar mais nada, tá? Vou trazer resenha também. Na hora, vou trazer. Eu gostei muito agora, assim, do primeiro impacto agora. E quero trazer uma resenha aqui pra vocês. Você também, minha amiga, que gosta dos hidratantes da Natura, fica aqui comigo. Porque eu vou trazer bastante resenha, tá? E esse aqui, que é uma novidade, né, que faz pouco tempo que foi lançado. Comprei, vou testar. E vou ver se eu gostar, se eu não gostar. Vou falar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? Eu comprei o hidratante. Eu ia comprar o Burry Splash, mas eu prefiro mais investir nos hidratantes. Porque se eu não gostar, é mais fácil eu me desfazer, tá bom? Do que o perfume. Porque o perfume é um pouco mais caro, né? Então, eu lembro que eu paguei na caixa de sabonete 20 e alguma coisa. E o hidratante, 33, alguma coisa assim. Agora, eu não sei quanto tá agora, nesse exato momento. Porque essas coisinhas já faz um tempinho que tá guardada, tá bom? Então, isso aqui que eu comprei, da Natura, meus amores. Fica cheirosa. E eu ganhei até um perfuminho aqui, Sublime Lisse, o novo. Que eu também quero trazer resenha pro canal, gente. Vou deixar aqui, porque eu quero trazer uma resenha aqui pra vocês. Esse perfume novo do O Boticário. Bom, e por último, as comprinhas da O Boticário. Eu comprei esse shampoo, tá? Restaura Cabelos e Alma. Gente, eu comprei só o shampoo. Não comprei a máscara, porque eu tenho bastante máscara. Não comprei condicionador, porque eu já falei que tenho bastante condicionador. Mas eu quis testar o shampoo 250ml. Muito cheiroso. Eu já senti o cheirinho dele. E também quero trazer uma resenha aqui pra vocês. Muitas pessoas não conhecem. Eu mesmo nunca usei esse shampoo. Já usei o da Nativa Spa uns tempinhos aí atrás. Eu até me desfiz, nem falei aqui no canal pra vocês. Enfim. Já usei alguns da Natura. Mas esse aqui da O Boticário com a linha um pouco mais barata. É da linha Cuide-se Bem do O Boticário. Eu nunca usei. Primeira vez. Então, também quero trazer uma resenha aqui e falar tudinho pra vocês. Creio que tem pessoas que tem curiosidade como eu. Eu nunca vi resenha desse produto aqui. Eu creio que se tiver, poucas pessoas. Porque eu nunca vi. Tá bom? Então, eu quero trazer sobre o shampoo da O Boticário. E sim, por que não? Tá bom, meninas? Outro produto aí que eu comprei pros meus fios. Como eu falei pra vocês, eu tô tratando muito do meu cabelo, né? E ele fala restaura... Restaura... Restaura, né? Então, é um produto bem interessante. Comprei um Bore Splash da linha Cof Solution. Ou Solution, né? Um Bore Splash, né? De 100ml. Comprei pra testar. Eu já usei a linha Coffee há uns anos atrás. E tô comprando os Bore Splash pra testar. Pra ver se é igual aos perfumes em relação fixação e projeção. Tá bom? Então, eu comprei esse aqui. Primeira vez que eu tô comprando esse. Solution, eu já comprei de outros. Antigamente, quando eu parei de comprar... Porque, se vocês verem, a linha Coffee... Ela cresceu muito. Ela é igual a linha do Malbec, do Egeu, né? Cresceu muito. E eu não lembro, assim, que eu cheguei sim comprar um Bore Splash. Eu não lembro. Faz muito tempo. E o restinho eu dei pra minha mãe. Porque eu não curti. Esse da Coffee Solution, Woman Solution... Ele é um pouco novo. Não é tão novo. Mas ele é novo, né? E o Bore Splash eu nunca tinha visto, né? Gente, sabe quando a gente fica vendo a revista e a gente não presta atenção embaixo? A gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente vê muito ali em cima, ali o layout da revista. Vê ali só um pouquinho. Mas na parte ali de baixo a gente não olha. Não vê que tem outras coisas. Outros produtos. É igual a uns tempo atrás, eu lembro que eu fui ver a revista e vi o desodorante do Egeu. E eu não sabia que tinha desodorante do Egeu. Porque eu nunca prestei atenção. Às vezes a gente tem isso, né? E eu não sabia que tinha o desodorante rolando do Egeu. Isso já faz uns aninhos aí que eu vi. Que eu falei, nossa, mas tem? Aí eu fiquei meio assim. Mas tem, sim. A gente tem que prestar atenção ali na parte de baixo. Porque a gente costuma só olhar ali os que tá ali maior, né? Os menores embaixo. Que eu tô sem revista, eu vou mostrar pra vocês. A gente não percebe, a gente não se dá conta. E tem ali, às vezes, uma promoção. Às vezes tem uma promoção. Às vezes tem um produto novo que saiu ali daquela linha. E a gente não se dá conta. Então, esse aqui foi um que passou bastante batido. E eu não percebia que tinha. Tá bom, meninas? Mas aí, quando eu comecei a olhar o perfume Glamour, que eu comecei mesmo a notar que existia... Que eu já sabia que tinha o creme, né? O creme corporal. Mas eu nunca me dei conta se tinha realmente o Bore Splash. Enfim, coisa minha, né? Então, assim, eu percebi que tem o creme, que é uma delícia. O creme já sentiu o cheirinho. E eu fiquei, assim, naquela vibe de sentir o spray do coffee. Que eu acabei de espirrar agora. Cheiroso. Muito cheiroso. Mas parece um perfume que eu já tive. Nossa, ele parece um perfume que eu já tive, gente. Nossa, muito gostoso, tá? Enfim, meninas. Então, eu comprei. Tá bom? Perfume aqui. Da Roboticário. Pra mim é perfume, tá, meninas? Desculpa aí, eu falo Bore Spray, perfume, colônia, desculpa, mas... Tá bom? É, eu comprei outro perfume. Esse aqui faz tempo que eu tô namorando. Desde quando a linha saiu. Que é o Boa Noite. Gente, faz tempo que é um dos perfumes que eu tava querendo comprar. Até falei pra vocês uma lista que eu tenho, né? De perfumes que eu quero comprar. Eu falei isso, eu soltei isso aí no canal. E esse era um dos que eu estava namorando. Gente, também vou trazer resenha, tá bom? Eu tô usando do Pessegura, vocês sabem, porque eu já fiz resenha, trouxe aqui pra vocês. Mais um aqui que eu vou trazer, mais um Bore Splash, tá? Com camomila, 200ml. Gente, tem perfume que não acaba, né? Então, assim, mais um perfume aí que eu vou trazer aqui pro canal. E tô muito feliz, porque é um produto, assim, que só o cheirinho do creme que eu usei as amostras, eu gostei bastante do cheiro, tá? E por isso que ele ficou na lista aí dos perfumes que eu queria comprar. Eu não sabia que tinha o Bore Splash, como eu já falei aqui, a gente às vezes passa muito desapercebido. Essa linha com o Splash, ela é enorme, né? Então, quando eles fizeram, assim, quando eu vi que tinha o Splay, eu fiquei muito feliz, porque eu gostei do cheiro do hidratante amostrinha. Porque eu não tenho o hidratante do Boa Noite, tá? Mas eu, assim, falei, nossa, é um perfume que eu quero comprar. Porque eu gostei muito desse perfume aqui, tá, meninas? Porque eu não lembro o preço, eu peguei 53, alguma coisa, tá? 53, 50, eu não sei. Agora, e o último que já faz um tempo que mostrei pra vocês no vídeo de acabado, né, que acabou, é o meu Delight Delight, gente. Eu comprei o de Pupy de 400ml e resolvi comprar o de 250ml, que eu paguei 50, 50 alguma coisa, meninas, eu não lembro, tá? Eu comprei por quê? Porque muitas pessoas me falaram que esse é totalmente diferente do de Pupy e o de Bisnaga. Então, eu comprei pra ver isso aí, tá? Gente, é mais um aí que tá entrando pra coleção, tá? O hidratante de potinho. E também quero aí trazer as minhas impressões sobre esse produto, tá? Já que eu já usei bastante tempo, tá? O de Pupy de 400ml. Já usei duas vezes aí. É um hidratante que rende muito de 400ml. Vixe, horrores. E eu lembro que quando acabou, eu comprei o refil e tal. Foi um tempo até que eu tava assim, meio assim, com dúvida de trazer esse tipo de resenha, né? Falar sobre produtos, assim, sobre cremes e tal. E eu nem comentei com vocês. Mas aquele Delight eu usei muito, muito mesmo. É um dos cheiros, assim, que é bem top. E até falei pra vocês que eu não ia comprar. Tanto que eu não comprei o de 400ml ainda. Porque, não pelo cheiro que é ruim, não. Não é, porque 400ml, ele rende uma vida. O meu durou aí quase dois anos e pouco. Ele, nossa, ele hidrata muito. Ele tem um cheiro maravilhoso. Mas eu queria testar muito esses de potinho. Muito assim, muito mesmo. Então, mais um aí, né? Uma comprinha aí que eu fiz. Tá? Que eu não lembro exatamente, meninas. Como eu já falei, já faz um tempinho que eu comprei esses produtos. Tava aqui pegando o pó. Enfim, meninas, esse é o vídeo, tá? Vou trazer muitas resenhas. Vou trabalhar muito aí pra vocês. Como vocês estão vendo, vou fazer muitas resenhas. Muitas coisas pra trazer tudo de mim aqui pro canal Estilo Rosa. Espero muito mesmo, meus amores. Que vocês tenham gostado aí do vídeo. Que vocês estejam gostando aí do andamento do canal. Estou trazendo vídeos legais, com conteúdo, com carinho. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.